O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o SEBRAE São Paulo, está lançando um programa inédito de apoio ao microempreendedor individual. Aquela pessoa que trabalha por conta própria, já tem seu pequeno negócio legalizado ou está pensando em abrir um. Nós temos com o SEBRAE uma longa parceria na área de cursos de qualificação profissional. Agora damos um passo além. Pela primeira vez, juntamos a qualificação e o financiamento para o negócio. Vamos emprestar dinheiro a juros zero, para a pessoa colocar em prática o que aprendeu, para montar ou ampliar seu negócio, ter capital de giro, comprar equipamento e ter renda. Além de ensinar a pescar, emprestamos o dinheiro para a vara, o anzol e a isca. O programa se chama Juro Zero para empreender e vai emprestar a cada empreendedor de mil a vinte mil reais, com 36 meses para pagar. A exigência inicial é a pessoa ter inscrição como MEI, microempreendedor individual, e fazer no SEBRAE um curso gratuito de capacitação super MEI. Os cursos duram em média 15 dias e dão formação específica, por exemplo, de confeiteiro, cabeleireiro, azulejista e noções de gestão do negócio. 80% deles são ministrados pelo Centro Paula Souza, que dirige as ETECs e as FATECs. Se a pessoa tivesse de fazer o curso numa escola paga, gastaria em média mil e trezentos reais. O acesso ao financiamento com Juro Zero começa agora em fevereiro, por meio da agência Desenvolve SP do governo paulista. Os interessados podem se preparar desde já. As inscrições para os cursos são feitas no site www.supermei.sebraesp.com.br e nos mais de 100 postos do SEBRAE em todo o nosso estado.